Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop E desde que a gente viu aquele final incrível da quarta temporada de Cobra Kai Com o surpreendente retorno de Chozen Toguchi para a série Surgindo ao lado de Daniel Larusso no túmulo do Sr. Miyagi Praticamente como um super-herói, atendendo ao chamado de ajuda A gente já vem criando teorias e suposições para o papel de Chozen na quinta temporada da série E não é pra menos, né? Chozen é talvez o personagem mais casca-grossa da franquia O nosso inscrito, Mário Bernardo, deixou esse comentário aí no último vídeo, olha só Chozen é o mais forte, ficou claro na terceira temporada Ele não parou de treinar, todos os outros pararam Ele vive Karate, é o guardião do Miyagi-Do Ó, curte essa, hein? De fato, na terceira temporada a gente vê lá em Okinawa que desde Karate Kid 2 Ele não parou de treinar e dar aulas Enquanto todos os outros personagens dos filmes tiveram um tempo longe dos tatames Aliás, se você curte o personagem Chozen, deixa aí nos comentários, hein? Sensei Chozen Sensei Chozen é a nossa palavra-chave de hoje Bom, com o Terry Silver sendo a principal ameaça da quinta temporada de Cobra Kai Tendo mandado seu antigo melhor amigo John Cruise para a cadeia Daniel LaRusso e Johnny Lawrence teriam que mais uma vez unir forças Porque do jeito que a quarta temporada acabou Com o Silver abrindo dezenas de dojos pela cidade E sendo o Cobra Kai o atual campeão do vale A coisa vai ficar séria, né? Mas não podemos esquecer que Johnny Lawrence provavelmente vai passar grande parte dos dez episódios da quinta temporada Na sua busca por Miguel Dias, que se escafedeu lá para a terra do Guacamole, né? E provavelmente levará o Rob para ajudar ele Então Daniel LaRusso ficaria sozinho contra o dojo poderoso de Silver Quem não tem cão caça com gás, você já ouviu isso? No caso do Chozen é o tigre desde de sabre Porque como a gente já viu, ele provavelmente é o mais forte dentro de Sensei E se a gente vibrou com cada cena de interação entre Johnny e Daniel na quarta temporada Achando graça das diferenças e curtindo demais as semelhanças Prepare-se para vermos algo semelhante na quinta temporada de Cobra Kai Chozen e Daniel, embora dividam a mesma filosofia do Miyagi-Do Tem muitos pontos diferentes A começar pela cultura de cada país Imagina o Chozen tendo que se adaptar ao estilo de vida americano É algo que certamente vai trazer várias cenas interessantes E na hora de ensinar os alunos? O nosso inscrito Alexis deixou esse comentário aí, olha só O Chozen ajudar o Larusso? Meu amigo, o que sobra para o Daniel com o Chozen ensinando? Só se ele for o Sparring, só se ele for o boneco de apanhar É, o Chozen tem cara de ser um sensei bem mais ríspido Meio no estilo durão dos Cobra Kai Imagina se o Chozen for treinar o Dmitry Será que ele vai ter paciência? Acho difícil, só que é tudo o Dmitry, o Daniel e olha lá Mas e com relação aos outros, né? O nosso inscrito Yamazaki Padilha deixou esse comentário aí, olha Falcão tem os três estilos Com o Chozen treinando ele, não vejo nenhum outro adolescente aos seus pés Ele vai ficar invencível, olha Imagina o Falcão com mais esse sensei aí, meus amigos O cara já é campeão Recuperou toda a sua autoestima Com mais esse intensivo de Miyagi-Do do Jokinawa Vai com certeza ser o mais casca-grossa na galera mais nova aí Eu não tenho dúvida Mas peraí, será que o Chozen veio sozinho de Jokinawa? Lembra que ele é sensei lá também, né? Que tem alunos Será que vieram alguns alunos mais novos de Jokinawa com ele? Deve ser uma galera casca-grossa igual Nível Shang do Karate Kid 2010, né? Pessoal focado, disciplinado e tendo o Chozen como sensei desde pequenininho Mais uma vez a interação dessa galera Vindo lá do Oriente com os alunos que já conhecemos na série Seria bem interessante E o Anthony e a Samanta? Como os filhos de Daniel Larusso iriam lidar com o sensei Chozen? Titio Chozen Bom, a Samanta a gente já viu na quarta temporada Que está interessada em aprender mais, né? Ela se amarrou em aprender novos golpes com o John Lawrence E eu acho que só para irritar um pouquinho mais o papai Daniel Ela iria se dedicar 200% nos ensinamentos do Chozen E você lembra que também na quarta temporada O Daniel disse que o Sr. Miyagi havia profetizado Que um dia Anthony iria defender a família Larusso Quem sabe o Chozen não terá um papel importante No aprendizado de Karate do moleque A obra cai ter essas coisas, eu não duvido E assim como o Silver foi uma arma secreta de John Crease Contra Johnny e Daniel Vamos imaginar Chozen também sendo uma espécie de surpresa para o Silver, certo? O cara acha que já conhece tudo o que o Daniel faz Sabe todos os nomes das pessoas ligadas ao seu inimigo E de repente surge um sensei oriental super casca grossa Possivelmente trazendo alguns alunos de Okinawa Isso com certeza vai dar um nó na cabeça do Silver E o cara vai ter que reorganizar seus planos de dominação do Vale Bom, quem vai mexer com a cabeça do Silver a gente já sabe Mas e com a do Daniel? Gente, sério, desde o início da série Que a gente vê o Daniel metendo os pés pelas mãos E pisando na bola diversas vezes Sempre alguém tem que chegar e mostrar para ele As burradas que ele está fazendo Geralmente a manda, né? Aí vai ele conversar com a foto do Miyagi, né? Todo tristone, pedir conselho Bom, agora ele vai ter o Chozen Que parece ser um cara bem frio e racional Para ser o contraponto, né? O Daniel tem sangue italiano É passional O Chozen chega com essa pegada oriental mais centrada e lógica O Daniel pode aprender lições valiosas, né? Bom, isso tudo que eu falei aí vai ser bem interessante Mas e se rolar um confronto direto entre Terry Silver e Chozen Toguchi? A gente pôde ver na quarta temporada de Cobra Kai Que o Silver está em forma, né? Vimos também que contra o John Lawrence, por exemplo Terry lutou bem Sem contar o físico dele, né? Alto pra caramba O cara não deu chances para o Johnny Mas vamos lembrar mais uma vez Que o Chozen está treinando sem parar a década, meu querido O cara já tinha sangue nos olhos e cara tem que ir de dois Imagina agora com toda a experiência de vida e treinamento Meus amigos Eu, se tivesse que apostar meu dinheirinho Apostava no Chozen E você? Vamos lembrar também das possíveis técnicas secretas do Miyagi-Do Que ele pode trazer, né? Ele sim tem contato com toda a filosofia Miyagi E já ensinou para o Daniel a famosa técnica dos pontos vitais Sei lá Que deixa o oponente imobilizado Será que ele não tem outras técnicas iradas Que vai mostrar para a gente na quinta temporada de Cobra Kai? Eu não duvido Isso seria muito legal Um ponto de grande interesse Desse incrível personagem Para o decorrer da história Bom, e agora o desafio do gigante Vamos lá Qual o nome do tio do Chozen? No Karate Kid 2 Aquele coroa que queria a qualquer custo lutar contra o Miyagi Qual o nome do tio do Chozen? Deixe aí nos comentários Quero ver se você lembra, hein? E se você curtiu esse vídeo Deixe aí o seu gostei E aperta o botão vermelho de se inscrever Para fazer parte da família Terra de Gigantes, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo Meu nome é João Gouveia Até a próxima Foi Tchau 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 Tchau